Então pessoal antes de iniciar com o vídeo só queria dizer que o canal acaba de fechar uma parceria com Conexão Braz ele faz vídeo de roupas mostra os melhores lugares para comprar roupa a um preço justo e acessível pode deixar todos os links do canal dele e do Instagram dele aqui na direção do vídeo e também vai estar passando aqui na tela espero que vocês sigam ele de aquela força me ajudem a dar aquela moral para ele também que ele tem uma parceria que vai ajudar a mim e vai ajudar a ele não sei quiser me ajudar também pode seguir o canal dele que vou deixar na direção do vídeo e o link está aqui ok muito obrigado a nós fica o vídeo hoje pessoal tudo bem com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo no canal o que Júri STJ com mais um vídeo para vocês mando para vocês que se vocês querem conhecer um quadro de Moçambique eu tenho um brasileiro que faz react de vídeos relacionados a Moçambique então fazer propaganda grátis para ele porque eu acho que é importante né tipo e a vão lá no canal do Curio o Curioso Reage porque você no YouTube aí o Curioso Reage vão conhecer um pouco quase tudo de Moçambique porque basicamente ele sabe de tudo de Moçambique ele faz reações e sabe de tudo de Moçambique desde a presidência desde música desde culinária gastronomia e tudo isso ele faz reação e põe lá aquela hashtag Viver o Júri STJ se ele vier ter comigo será de bom demais e não pode fazer aquela parceria mas claro comentar o canal dele porque eu acho que faz um conteúdo muito interessante por interessar a vocês então no vídeo de hoje vamos reagir ao exército de Nacatinga a gente ouviu um comentário ouviu comentário de Sérgio Júri STJ já que você fez o vídeo da do Bop e do e do e da rota então que tal você fazer sobre Nacatinga mano eu disse ok sério eu confesso que quando eu li aquele comentário vi Nacatinga eu pensei tipo será que tu a fedê mas ok fechando no YouTube encontrei um vídeo aqui tem 15 minutos ou vamos acompanhar a ação de batalhão de Nacatinga eu espero que você goste do vídeo se você gostar deixa o like e subscreva-se no canal acione aqui em cima das notificações para não perder vídeo aqui no canal porque vídeo novo todo santo dia então bora ficar com aquela react mas antes lembrando para vocês que o link da minha vaquinha vai estar na descrição do vídeo quem quiser me ajudar cola like já agradeço desde já então até o solzinho sejões mais quentes do planeta a temperatura do solo pode chegar aos 60 graus cartão extremo que contraria até a normalidade climática e o pior é que tem uma vegetação no ano a seca e a chuvosa área de chão pedregoso plantas espinhosas muitas delas tóxicas acho que é isso a maioria das planas de poder sobrevivência é um cático que não precisa de muita água natural exclusivo do Brasil presente em oito estados do Nordeste e 10% do território nacional foi maravilha grande 10% é muita coisa que é uma região semiárida o que tem o mais próximo no Brasil de uma região região de deserto não chega a ser um deserto mas sim no período seco aqui as condições climáticas idênticas de onde um deserto Olha o centro de comando mano centro de treinamento Brasil especializada no combate na Caatinga aqui também funciona um centro de instrução e operações que recebe oficiais do Brasil inteiro estão de shorts não ah não não é shorts parecia aquelas shorts essa turma aí tá começando o curso agora e nós vamos acompanhar a rotina deles aqui no quartel mano também no campo a bota já pesa a mochila já pesa o solo escaldante que tá bater na verdade na verdade essas coisas de armamento exército mano arrepia a superação desse obstáculo que ele se impôs voluntariamente ou as condições do do clima do tempo da vegetação em si os espinhos a época seca principalmente na época seca a necessidade de ter um treinamento específico o calor aqui é algo fora de série qualquer militar ele fica logo de cara muito cansado então ele tem que aprender a suportar essa dor e controlar o seu corpo a primeira coisa que chama atenção quando a gente chega aqui é o uniforme do batalhão de Caatinga ele é diferente da farda tradicional do Exército que essa aqui camuflada que a gente está acostumado a ver com tons de marrom verde aqui estranhei o uniforme parece shorts mano creme mais para baixo para combinar com a vegetação da Caatinga Marcos como é que foi concebido esse uniforme de vocês esse uniforme ele teve inspiração no jibão que é o uniforme do vaqueiro que ele usa para fazer suas incursões dentro da Caatinga então uniforme que protege da vegetação ele usa uma luva de couro para proteger as mãos dos espinhos e da vegetação existe uma diferença do nosso coturno para o coturno normal do uniforme nosso coturno ele tem uma cor e um material que absorve menos calor o solado dele tem uma resistência maior a perfuração de espinhos e o cano no outro coturno ele é de lona nesse aqui ele é de cura os soldados precisam ser mais resistentes não se assuste com a rigidez faz parte do curso suportar uma enorme pressão física e psicológica o exercício é no próprio quartel eles têm apenas um minuto para desmontar toda a mochila que pesa 15 quilos e carrega o material necessário para sobrevivência no mato mostre o kit e primeiro socorro ok o kit sobrevivência ele deve priorizar é materiais que sejam possíveis principalmente obter fogo na área de sobrevivência aqui na caatinga em que pese é ter um clima bastante quente predominantemente quente na parte da noite aí devem desistir muitas pessoas também né por causa da amplitude térmica que não se assemelha que não tem a caixa como eu desistem a cada detalhe dos suprimentos e das armas tudo certo hora de seguir a estadia aqui no quartel durou apenas um dia o grupo agora está embarcando nesses caminhões em direção à área rural a área de caatinga para o treinamento em campo e aí ela tava no centro do culto agora vai na caatinga de verdade é uma propriedade do exército usada para esse tipo de treinamento desde 1998 e eu vou colocar a mochila certa a sua posição em forma guerreiros de caatinga do sertão de pôr olha aquele sozinho a primeira lição a vereiros de caatinga ok robo favela de galinha certo porque que ela é importante porque se o estagiário chegar a ter um Encontro na pele com esse vegetal, ele vai coçar, vai inchar e vai doer bastante. Porque favela de galinha, pela sua grande quantidade e pelos seus ramos ali parecerem um pé de galinha realmente. Algumas são perigosas, outras são salvadores. O pessoal está naquela cabana ali aprendendo a obter alimento e água, mesmo em ambientes muito áridos, como é o caso da Caatinga. Uma das joias desse ambiente é essa aqui, é um tipo de cacto, chama-se coroa de frade. É muito abundante por aqui. O Delbondes, que é soldado aqui, me disse que através da coroa de frade o combatente pode matar a fome e a sede. Ela, em si, tem uma polpa muito suculenta e se encontra bastante água. A saída dela é superficial, empurrou com couture solada. Ela já sai bem fácil. Ela sai. Descasque ela como abacaxi fosse. Olha só. Essa parte aqui pode ser degustada. Fica à vontade. Não dá para dizer que é saborosa, mas também não é ruim. Não, não. Não é saborosa, mas não é ruim. Dá para matar a fome. O importante é que ela tem uma grande quantidade de água. Ela é capaz de hidratar o combatente em uma situação de sobrevivência. E de onde vem esse conhecimento? Aquele vegetal que o sertanejo utiliza ali para saciar a sua sede ou então dos animais da terra, né? São repassados os conhecimentos aqui para os estagiários. Características, aqueles que atrapalham as operações militares e aqueles que eles podem sim consumir. Eles aprendem técnicas para fazer fogo. Na situação de sobrevivência, os senhores irão pegar qualquer madeira que os senhores encontrar. Uma madeira maciça, certo? Irão cortar um pedaço. Lembrando que o mais importante é fazer um pequeno orifício aqui na madeira. São instruções que todo exército dá. Fazer fogo, primeiros socorros. O curso ensina até a preparar um café. É um café militar, bem rústico. Para ferver o meu café, eu vou pegar lá. Pedras quentes que estão esquentando ali. Preciso colar. Eu pego o braço, sendo colocado na solução. Vai fazer com que o pó decante e vá para a parte mais embaixo. É o café de pedra. Sabe o que fica bom? Olha, fila para comer, homem. Que tal uma sopa de tudo misturado? Parece apetitosa? Ah, é, curto que assomba, curto que assomba. De verdade, de verdade. Junta a fome com a qualidade da comida e está descendo tranquilo. Tem uma batida intensa, então a comida, às vezes, é da mais saborosa, mas é muito importante pela quantidade energética, proteína. Mano, não pode falar a comida, não pode falar a comida do exército, mano. Cinco minutos depois, lá vão eles de novo. Chegou a hora mais importante. Camuflagem. Treinamento de combate. Chegamos ao nosso PRPO. E, a partir de agora, estamos bem próximo ao objetivo. O cara está abençoado, mano. Uma casa supostamente ocupada por criminosos. Nós temos a vegetação peculiar, temos o terreno pedregoso, né? Então, isso vai ter que gerar no combatente uma tensão para poder deslocar-se sem fazer barulho e sem quebrar o sigilo da operação. Hora de agir. A Caatinga, que ameaça, também pode ser uma aliada na hora de se esconder. Sem fazer barulho e chamar atenção, os militares se aproximam do alvo. Eles se deslocam misturados à vegetação. E aí está um dos maiores riscos de se trabalhar nessa região. Ela está repleta de plantas, como essa aqui, o cansanção. A primeira vista é inofensiva, mas ela tem espinhos minúsculos. Quando a gente encosta, coça, incha e arde. Além disso, tem os cactos, como o chique-chique, com espinhos muito afiados, capazes até de perfurar a farda protegida. É bom que o exército brasileiro tenha tropa para todo tipo de área, tipo, tem na Caatinga para áreas mais rígidas, desse tipo assim. A tropa alcança a casa. É muito bom. Mas não sai dessa ilesa. Está doendo muito? Mais ou menos. Isso é comum nesse trabalho de vocês aqui? Isso é comum, é a segunda vez que acontece comigo, isso. É, e quanto tempo esse efeito dura? Está a primeira vez... Nossa, a mão encheu. ...para desinchar. O dedo não consegue fechar bem e não sente ele fechando. Olha só como é que aqui está, inclusive nas juntas aqui, né, bem inchados. Um em cada dez militares tem algum problema de saúde durante o treinamento. Um em cada dez, são cem, dez militares ficam doendo. What the fuck, muita gente. A gente passa por restrições, a gente tenta se hidratar para tentar diminuir esse desconforto. Esse é o 23. Um médico e uma enfermeira ficam de plantão em tempo integral. Tem muita lesão mesmo. É, a gente tem que agir um pouco rápido com isso aqui. Honestamente, eu fiquei um pouco preocupado. Vou fazer hidrocortisona. As reações causadas pelas plantas da caatinga estão entre os casos mais comuns. Morticária. Provavelmente causada pelo cansanção, que é uma planta causadora de alergia, né? Desidratação e insolação são outros problemas sérios. O clima impõe uma desidratação importante. O militar, depois de um tempo, começa a perder a habilidade de trocar calor com o meio. Começa a suar demais. Desidrata, ele vai ter alteração... Mas nos caras estão bem suados, né? Depois alterações metabólicas mesmo, cardíacas e renais. Ele pode chegar a ter uma parada cardioraspiratória e é o óbito. Mas isso nunca ocorreu. À noite, os riscos aumentam. Depois de um longo dia de atividades, eles estão partindo agora para uma parte muito importante. Se eu fizesse... Aprender a lidar com as serpentes da caatinga. Se eu estivesse nesse curso aí, acho que essa parte é a parte que eu achumbaro, mano. Eu odeio cobras, eu não me dou bem com cobras. Eu cobrei, eles sapos, mano. E ribóia, né? Mas temos serpentes também peçonhentas, né? A cascavel, que vive em solos arenosos e... É cobra e sapo, mano. E... Também tem possibilidade de encontrar garará, essas duas coisas. Outros animais peçonhentos, como o escorpião, em que a gente já teve acidente com um estagiário. Entre as lições mais difíceis, capturar a cobra. Prende a cabeça do animal pela retaguarda, com a outra mão, a distância de um braço para o outro. Se faz um gancho maior, não vai ter condições de fazer isso. Os senhores vão jogar o beija-santo na cabeça da serpente e vão pegar dessa forma que ele está mostrando aí. Tenente Dayana foi uma das poucas mulheres que fizeram treinamento de combate na Caatinga. Hoje é instrutora. A gente tem a oração do Guerreiro de Caatinga, que fala que só os perseverantes e os fortes de espírito aqui conseguem lutar. E, realmente, a pessoa, o militar, ele precisa ser perseverante para lutar contra os desafios e vencer e chegar lá ao final. O curso não garante aos oficiais nenhuma promoção, nenhum ganho financeiro ou privilégio no Exército. É uma questão de honra, de desafio pessoal e coragem. Pensar em desistir, a gente pensa no cansaço e tudo, mas sempre a gente se apega a alguma coisa maior. A gente pensa em sempre vencer e isso faz com que a gente não peça para desistir. O senhor se apega em quê? Eu me apego em Deus, na minha família, meu filho. Mas o cara está emocionado, fala a família dele. É a própria condição de militar, de nunca desistir do meu objetivo. É isso aí, você tem que se apegar a algo para poder não desistir, mano. O segredo está dito, se apegar a algo para poder não desistir. Por exemplo, eu já teria desistido várias vezes do meu canal, mas no Proicito estou continuando a fazer vídeo para vocês. Para você dizer, tem mais de quase 7 mil pessoas que estão esperando eu fazer vídeo. Então, isso é uma coisa que eu tenho que me apegar e fazer vídeo para vocês. Então, mano, se você quer estar pensando em entrar para o exército ou algo parecido, mano, só vai... Acho que é a maior hora que existe, é defender o seu país, defender os interesses. Porque você não está a defender o seu país, está a defender o país para o futuro dos seus filhos, para o futuro dos seus familiares. Isso aqui é mais importante. Deixa o like e se inscreva no canal. Aciona o sino das notificações para não perder vídeo aqui no canal. Porque eu quero agradecer a gente já está com mais um vídeo para vocês. E já vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis.